Já pensou em comprar um carro novo e ainda concorrer a uma moto ronda zero quilômetro? O meu tá garantido, agora eu quero aquela lá. Então corra agora na RS Veículos, a sua revenda em tapes e acelere sua sorte. O Maciel Café tem um cardápio especial para a Sexta-feira Santa. Todo maravilhoso cardápio foi preparado à base de peixe e será exclusivo para os clientes que poderão reservar antecipadamente os pedidos. A procura é grande e se você quiser aproveitar e facilitar o seu almoço, ligue agora mesmo e faça a sua reserva 3672 1261. Aproveite e participe da promoção Cliente Fiel Maciel e leve o seu cartão. Pague o IPTU 2016 com até 10% de desconto à vista. Até 31 de março você pode aproveitar para pagar o seu IPTU e ajudar a cidade a crescer. Com o IPTU, a Prefeitura está fazendo mais pela cidade. Contribua para o crescimento da cidade. Pague o IPTU com até 10% de desconto à vista até 31 de março. Transcrição e Legendas por QTUangs